Olá meus queridos amigos, olá minhas queridas amigas, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um boletim informativo diário sobre o seu benefício. Eu me chamo Thiago, falo diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e estou novamente aqui para te passar as principais notícias e informações dessa quarta-feira. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de quarta-feira, muito abençoado e feliz porque vamos falar de notícias boas no boletim de hoje, pessoal. Notícia boa para você aposentado, para você pensionista do INSS, 14º salário, aprovação, uma notícia maravilhosa que o INSS acabou de divulgar através do Diário Oficial da União. Uma medida que desde o ano passado, vocês segurados vêm lutando e vem sendo prometido esse pagamento e agora, finalmente, com aprovação na Câmara, tudo parece ter um final feliz e eu já já vou passar todos os detalhes aqui para vocês, então preste muita atenção no vídeo de hoje. Um vídeo recheado de informação boa e importante que eu vou trazer aqui para vocês, tá ok? Já comenta aí de onde você é, qual é o benefício que você recebe para a gente interagir aí nos comentários. Quero mandar um grande abraço para você que está sempre nos acompanhando, nosso inscrito aí, que está sempre ligado no canal, novamente aqui conosco hoje. Ontem, terça-feira, dia 28 de setembro, finalmente saiu a confirmação através do governo federal e sim, beneficiários do BPC Luas, a partir dessa sexta-feira, vão ter acesso a um auxílio mensal de R$ 550,00 por mês. Veja só, pessoal. O Instituto Nacional vai começar a pagar na sexta-feira, dia 1º, o auxílio inclusão para cadastrados no BPC Luas. Terão acesso ao dinheiro pessoas com deficiência moderada ou grave cadastradas no Cade Único que ingressarem de volta ao mercado de trabalho e que recebam remuneração de até dois salários mínimos no máximo. Também é necessário ser segurado pela Previdência Geral ou pelo regime próprio dos servidores. Então, você, beneficiário do BPC Luas, que quer voltar ao mercado de trabalho agora, seja idoso ou deficiente, além do seu salário no emprego, você vai receber um bônus totalmente disponibilizado pelo governo de meio salário mínimo, podendo chegar a um valor de até R$ 2.750,00 mensais. Olha que notícia maravilhosa! Se você ainda não compartilhou esse vídeo, não perca tempo, já compartilha porque com certeza vai ajudar muitas e muitas famílias necessitadas, ok? Assim que o beneficiário passar a receber o auxílio inclusão, o BPC é cancelado, mas a pessoa é avisada antes de aceitar o benefício. Quem perder o emprego ou resolver sair do seu emprego, enquanto receber o auxílio inclusão, poderá retornar à lista de beneficiários do BPC. Basta solicitar o retorno ao INSS. Então, se você sair do seu emprego, você não perderá o direito ao seu benefício de prestação continuada, ok? Você vai voltar a receber o BPC e o seu salário mínimo de R$ 1.100,00. Uma notícia realmente muito boa, que vai beneficiar milhões de brasileiros com uma renda de meio salário mínimo por mês. Agora, trocando o assunto, pessoal, vamos falar de 14º salário, Vamos falar de notícia boa, então já vai deixando o seu joinha no vídeo, se inscrevendo no canal, porque olha só, essa matéria que o próprio Instituto divulgou em nota na manhã dessa quarta-feira. O projeto de lei que cria o 14º salário emergencial do INSS foi avaliado e aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família na última quarta-feira, dando mais esperanças para a liberação de uma medida praticamente descartada para esse ano. Então, como foi divulgado pelo próprio Instituto, foi aprovado o 14º salário em uma comissão da Câmara dos Deputados. O projeto agora passará para análise em outra comissão, a de finanças e tributação, onde será discutida a parte econômica desse projeto de lei. Mas agora, junto com essa notícia maravilhosa, uma outra surpresa surgiu, diante disso para todos vocês beneficiários, tá? A proposta de pagar um 14º salário até o ano de 2023. E essa proposta foi ouvida e aderida ao projeto, pessoal, olha que maravilha. Durante a apreciação do texto, a relatora do tema, deputada Flávia Moraes, anexou a proposta original ao projeto de lei do deputado Áureo Ribeiro, que propôs o pagamento do 14º salário até 2023. Tudo se encaminha para uma aprovação, e se caso isso acontecer, será uma grande vitória de todos nós que lutamos para isso, e principalmente de vocês beneficiários. Serão cinco grupos que serão beneficiados, que poderão fazer o saque desse 14º salário ao final do ano, se acontecer, e são eles os aposentados, os que recebem pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, e auxílio reclusão. Uma grande vitória dos beneficiários até aqui, um grande passo acabou de ser dado, rumo à aprovação final do projeto. Eu quero que você deixe a sua opinião a respeito do 14º, o que você acha que deve acontecer, e se você ainda acredita na possibilidade de ser pago ou não. Visto agora que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, esperamos que também seja aprovado nessa outra comissão, para passar ao Senado Federal, e assim ter a aprovação final para vocês. Tá ok, pessoal? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado, agradeço muito a sua presença, e te espero amanhã de manhã, aqui nesse mesmo canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço para todos vocês, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho